São 112 anos de história e ela cresceu, se tornou uma cidade desenvolvida. O maior polo farmacêutico do estado de Goiás fica no Daia, bem na entrada de Anápolis. Uma responsabilidade que a torna ainda mais importante. Para comemorar, uma grande festa está sendo preparada. A estrutura do evento já está sendo montada nesse estádio maior da cidade, o Jonas Duarte. A expectativa é registrar um número ainda maior de pessoas do que foi feito o ano passado. Além de arrecadar mais de 80 mil toneladas de alimentos. No primeiro dia de troca de ingressos, nós ultrapassamos o que foi trocado na primeira semana da primeira edição, que foi 2018. Ou seja, nós temos superado as nossas expectativas e já ultrapassamos as 55 toneladas de alimentos. Ou seja, vamos sim superar as 100 toneladas de alimentos. Serão cinco noites de Arraiana, que começa no próximo dia 30. Cada dia um show com artistas diferentes. Para cada quilo de alimento não perecível, um ingresso. Passarão pelo palco, Chitãozinho e Chororó. E nessa loucura de dizer que não te quero, tô negando as aparências, desfazando as evidências. Fernandinho, Atração Gospel. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E Fernando e Sorocaba. Todo alimento arrecadado será distribuído nas 33 instituições filantrópicas cadastradas na Prefeitura de Anápolis. Além da doação em alimentos, eles também podem vender comida na porta do evento. Uma ajuda a mais às instituições filantrópicas. Maria de Fátima é presidente do Instituto Luz de Jesus, que abriga crianças, adolescentes e adultos portadores de necessidades especiais. Na edição do Arraiana do ano passado, a participação da instituição no evento, com a venda de espetinhos e bebidas, rendeu 10 mil reais. Valor que ajudou a dar andamento a essa obra de expansão no abrigo. Mas não foi o suficiente para finalizar. Esse ano ela espera conseguir o valor que falta para concluir a obra. Para nós vai ser muito importante. E conseguir chegar até aqui foi bem difícil. Olha, já tem um ano e pouco que a gente começou, né? Mas eu tenho esperança que agora a gente finalize. Além do caráter social, o evento movimenta a economia da cidade, gerando empregos e aquecendo o comércio hoteleiro.